Beleza, galera? Bem-vindos a mais um ConnectCast. Se você chegou até aqui, não deixe de dar um like, porque é certeza de uma boa conversa. Compartilhe esse conteúdo com quem você sabe que curte. Não deixe de comentar. Comenta qualquer coisa que você quiser comentar, porque isso ajuda nosso vídeo a ser distribuído na plataforma do YouTube. Não deixe de acessar a loja do ConnectCast. O link da loja está na descrição desse vídeo. Camisas iradas para você que curte. Temas como esportes de combate, jiu-jitsu, MMA e tudo mais, você vai encontrar lá. Ou camisas com a nossa logo. Você ajuda nosso negócio a continuar de pé e ainda vai se vestir com uma peça irada, exclusiva de quem é a audiência do ConnectCast, de quem é brabo. Ou braba, que também está lançando blusa feminina agora. E por falar em braba, eu estou aqui com uma das mulheres mais casca grossa que eu já conheci, ex-lutadora do UFC e a lutadora dentro do cage, fora do cage, talvez esteja trabalhando a sua maior luta agora, Poliana Botelho. Muitíssimo obrigado por ter aceito o convite, que eu já estou atrás de você há muito tempo e até que enfim a gente vai conversar. Obrigado, tá? Eu que agradeço o espaço aqui. Foi difícil, foi demorado, mas foi um momento mais especial agora. Um momento que eu acho que eu quero falar não só para as mulheres, mas para todo mundo esse momento que eu estou passando, o quão importante está sendo na minha vida esse momento e passar para as pessoas a importância desse momento e devido às pessoas se cuidarem. Sim. A gente, para quem estiver entrando aleatoriamente, só para as pessoas entenderem, você descobriu há pouquíssimo tempo um câncer de mama, né, Poliana? Sim. Quanto tempo tem? Cara, certo assim, no dia que eu peguei o diagnóstico foi em janeiro. Não sei que dia certo de janeiro, mas foi em janeiro. Dois meses. Dois meses. Dia 9 de fevereiro eu estava entrando na cirurgia. Uau! Então você já recebeu em janeiro e em fevereiro, já estava fazendo a cirurgia. Sim. Cirurgia de retirada. De retirada, tudo. Então você retirou o seio que foi constatado o câncer. Sim. Na verdade, como eu estava até conversando com você, decorrer de alguns treinos que aí acabava tocando, né? Até o jiu-jitsu mesmo, às vezes está tocando ali em algum lugar que está machucado, parece que só vai naquele local, né? Está machucado e a pessoa só acerta ali, né? Às vezes defendendo queda, pancada mesmo. Ou às vezes eu lembro de um momento de eu quedar uma menina e eu cair em cima do joelho dela. E aí bater... Enfim, isso acabou me levando a procurar um médico e saber o que está acontecendo. Porque você começou a sentir alguma coisa ali. Sentiu um nódulo e estava muito grande. E toda vez que eu chegava do treino, que eu tinha tomado alguma pancada, estava duro e doendo muito. Entendi. Aí eu falei assim, cara, eu tenho que procurar alguém porque está meio estranho, né? E o primeiro exame que eu fiz foi um ultrassom. Eu me confundo com os exames, tá, gente? Se eu estiver falando errado, são muitos exames, minha cabeça está maluca. Sim, imagina. Falei que no meu celular só tem... Se coloca DR, o que mais tem é médico. Caramba. Primeiro exame que eu fiz, ele não deu nada, deu que era benigno. Então, foi onde que eu fui para a luta do Invicta, que aí eu fiz a luta. E aí ninguém sabe meio por trás das coisas, né? Quando eu fui fazer a luta, eu não consegui recuperar peso. Eu fiquei com o intestino o tempo inteiro atrapalhado. Geralmente, a gente tem um pouco do intestino atrapalhado quando está recuperando. Mas depois, no outro dia, volta ao normal. O meu sempre costuma ser assim. Só que não voltou. Até durante a luta, a água que eu bebi, quando eu saí da luta, eu já fui para o banheiro de novo. Foi bem tenso, assim. Hoje eu paro e penso, pode ter tudo a ver. Não sei se tem, mas a gente liga, é isso, né? Sim. Me senti bem fraca por conta de não ter conseguido recuperar um pouco de peso. E logo em seguida, quando eu voltei dessa luta, eu voltei a treinar loucamente, como se não tivesse lutado. Eu fiquei muito empolgada, né? Vindo de três derrotas, uma vitória. E eu comecei a sentir uma dor no quadril. Minha fisioterapeuta falou assim, pô, ele para um pouco. E daí, esse tempo que eu fiquei parada, eu vi que não estava tomando mais nenhuma pancada no peito e continuava doendo. Aí eu falei assim, cara, realmente, eu tenho que procurar. E daí eu fui no super indicada, doutora Erika Matrone, minha mastologista. Fui ela, ela poupou, fez todo o exame clínico e falou, realmente, pode ser de pancada e tudo, mas você é atleta, você não tem caso na família. Então, tipo, 95% que não é nada, mas a gente tem que fazer o exame para a gente falar, bater o martelo certo, que não seja de nada. Cara, eu já saí de lá no outro mundo, tipo assim, que eu nunca cogitei na vida de ter um diagnóstico desse, né? Mesmo não tendo resultado, igual ela falou, ela me deixou super tranquilo, porque... Ela deu 95% de chance de não ser um câncer. É, ela só não poderia falar que não tinha, porque ela falou, só posso falar que não tem com algum exame. Certo. É o exame que vai dizer para a gente. Mas, como você está me dizendo que foram várias pancadas, então, decorrer da pancada, mas vamos fazer o exame. Aí eu fiz uma ressonância, deu um bi-hides 4, também não sei explicar, isso aí é coisa do câncer. É inconclusivo. E aí eu tive que fazer, partir para uma biópsia. Eu fiz a minha biópsia no dia do meu aniversário, dia 15 de dezembro. Cara, para não dizer que foi o pior dia da minha vida, porque eu acho que o dia pior da minha vida foi o diagnóstico. Vamos dizer, o pior aniversário. Caramba. Que foi bem tenso, assim, sabe? Porque é uma pressão muito grande você saber que você está fazendo um exame para uma doença que a gente sabe que, infelizmente, é uma das piores que a gente, hoje em dia, vive no mundo, né? Sim. E daí demorou, foi 15 de dezembro, né? Demorou alguns dias e eles não mandam o resultado para a gente, o resultado vai direto para o médico. Então, a minha médica, em janeiro, me chamou, marcou uma consulta comigo e me passou o diagnóstico, que eu estava com câncer de mama. E que a forma, na verdade, ela falou que eu estava com câncer de mama e a biópsia, ela pega em um ponto, suponho, eu vou falar que eu entendo, tá, gente? Fica à vontade, você não tem obrigação de ter explicação técnica, não. Eles tiram em um ponto, né, a biópsia. Certo. E deu carcinoma em cito, o que tinha dado. Então, daí, ela até me passou por um oncologista, foi no doutor Bines e tudo. E eu tinha três linfonodos axilares também, que também tinham que ser biopsiados. E daí, eu fiz uma biópsia e deu negativo dele, não deu nada também. Então, por isso que a gente partiu direto para a cirurgia, porque deu carcinoma em cito. Se fosse tudo o carcinoma em cito, a gente ia retirar, como foi retirado, esperar o tempo da cicatrização da cirurgia e depois trocar o expansor para o silicone e vida que segue. E o que é o expansor? O expansor é um silicone, vamos dizer, vazio. Como ele retirou o meu seio inteiro, ele não pode colocar ele depois da pele, porque não tem mais nada ali, ele coloca embaixo da musculatura. Como não tem um espaço ali, então ele coloca o expansor para, porque é, vamos dizer, vazio. E nisso, ele vai enchendo o decorrer... De tempo em tempo. De tempo em tempo, tipo, sei lá, 15, 15 dias, mais ou menos. Ele vai colocando soro para dentro. Para ganhando volume do seio. Para ganhando volume. Tá bom. E depois, eu iria tirar esse expansor, colocar uma prótese e entrar na cirurgia e vida que se seguia. Só que quando a gente está dentro da cirurgia, ela retira tudo e está uma patologia lá estudando. Eles estudaram a modo grosso, assim, e não viram nada de... Viram só carcinoma em cito, que seria ele. Quando eles levam para o laboratório, eles fazem uma pesquisa detalhada, sabe? Fia-fia para saber se realmente tem, porque tem que ser estudado muito detalhado mesmo. E aí, eles acharam um carcinoma invasor. Que pode ocasionar metástase. Sim. Ele que é onde pode dividir. Era 5 milímetros onde foi retirado o peito. Muito pequeno. E de 3 linfonodos que foram retirados, 2 estava comprometido. O que foi biopsiado não estava comprometido. Por isso que ele deu negativo. Os outros 2 que eles deram comprometido. Então, por isso que eu vou ter que fazer agora, logo em seguida, o tratamento. Com químio e com rádio. O meu médico até falou, se fosse só os 5 milímetros, ele acreditava que nem precisava fazer a químio e a rádio. O linfonodo. Mas quando o linfonodo já estava comprometido, ele acha melhor fazer, até mesmo para resguardar, de ficar seguro quanto a isso. Entendi. E agora a gente está marcado para dia 30 desse mês. Daqui a pouco. É. Começar a químio. Acho que dá quantos dias aí? Hoje é 21, 9 dias. É, 9 dias. Mas nesse meio tempo eu estou fazendo muita coisa, né? Tipo, eu estava me recuperando da cirurgia e tudo. E eu ainda tive uma notícia que, tipo, cara, isso foi mega importante, assim. Porque quando você está passando por isso, bem, pelo menos eu, nunca tive ninguém por perto para passar isso perto de mim, para eu ter ideia como é. Então, cara, não fazia ideia e é muita coisa na cabeça. Porque quando você está com esse diagnóstico, você quer curar logo, sabe? Claro. E voltar à sua vida normal e fazer suas coisas. E você até mesmo não tem conhecimento. Então, uma coisa que o meu médico falou que foi, cara, mega importante, assim. Quando você começa a fazer químio, você pode... É de cada um, tá, gente? Estou falando umas coisas porque, tipo assim, cada organismo reage de um jeito. Também eu nem sei como o meu organismo vai reagir. A químio, como é muito forte, ela pode me deixar infértil. E aí ela pode meio que afetar meus óvulos e eu acabar perdendo a fertilidade. Certo. Então, o que o médico me atentou, tipo assim, de fazer um congelamento de óvulos. Então, agora eu estou nessa fase do congelamento. Está colhendo e congelando. É, ainda eu estou na fase de... Como o meu tratamento é para o câncer, tem que ser um pouco mais rápido, né? Para eu começar a químio rápido. Eles meio que induzem, porque eu não estou menstruado. Então, eles vão induzir para que os óvulos... Eu não vou saber explicar. Mas eles vão induzir e vão induzir a produção de óvulos propensos a uma futura fecundação, digamos assim. É, porque eles querem que o... Vamos dizer que o... Não é óvulos, como é que chama, gente? Vamos falar óvulos. Como se o óvulo crescesse e eles tirassem aqueles dali. Entendeu? O que crescer. Mas eu não vou ficar menstruado. Eles só querem que ele cresça para eles entrarem e retirarem ele. Entendeu? Então, eles vão induzir esse crescimento. Sim. Entendi. Por isso que eu estou tomando muito hormônio. Meu humor, cada dia, eu estou de um jeito. Hoje eu acordei péssima. Ontem eu estava ok, hoje eu acordei. Eu falei, cara, não quero, não vou malhar. Entendi. O humor está totalmente desregulado, assim. Normal, né? Mulher, tipo, ficar menstruado. E daí, eu estou fazendo esse processo do... Não do congelamento ainda, mas de estar com a medicação e tudo. Para começar, acho que sexta-feira a gente faz a punção dos óvulos. E daí, em diante, a gente já está livre para começar a químio. É. E na sua... Na sua última luta, a gente falava da coincidência, né, Poliana? Da menina ter entrado sem blusa. Sim. Com um esparadrapo no mamilo. Cara, no... Foi em que mês? Agosto, setembro, outubro? Setembro de 2022. Eu não lembro. Tudo bem, setembro ou outubro? É, uma coisa assim. Cara, foi muito doido. Porque, na hora, todo mundo falou assim, o que aconteceu com essa menina pesou sem blusa? Não sei o que. Eu falei, cara, não sei. Mas está bom, está me dando curtida. Estou feliz. Mas aí, hoje, a gente para e pensa, né? Parece que... Porque também fiquei sabendo que ela entrou com a blusa do câncer de mama. Então, parece que tudo... Você olha para trás e fala assim, cara, era para eu ter voltado daquele primeiro exame que não deu benigno. Tipo, preste atenção, preste atenção. Mas... Ela entrou com a blusa, tirou a blusa e só tinha dois esparadrapos em cada mamilo, né? Não, foi assim, na encarada e na pesagem ela estava com esparadrapo. Sim. E aí, na luta, não. Ela teve que estar de top mesmo. Não, eu digo a blusa... A blusa que ela chegou antes de tirar a blusa era a blusa do câncer de mama. Sim. Quando ela entrou para a luta... Que coincidência. Na verdade, eu não vi. Falaram. O meu córner falou, pô, ela entrou com a blusa do câncer de mama e tal, mas... Que coincidência, bicho. Muito doida. Muito doida. É, talvez ela já tinha consciência da prevenção, da importância e você, por fatalidade, por uma questão de destino, acabou incorrendo nisso. Mas agora é você que está fazendo a sua parte, falando para alguém que em casa está ouvindo e, de repente, não sabia da importância de estar fazendo o exame. Qual é a sua idade, Poliana? Eu estou com 34 anos. Caramba. Então, 34, qualquer mulher que estiver ouvindo a gente, ou marido, ou pai, ou irmão, ou filho, de qualquer pessoa que acha que nessa idade não é necessário, é mais do que necessário. 34 sem histórico nenhum na família, né? Sem nenhum. Mas o mais interessante que eu achei, porque agora a gente vai começando a viver dentro e eu vi várias meninas mais novas, sabe? Com 28, 32, 30. Sério? Muita gente nova também passando por... Ou passou ou está passando por essa fase agora. Então, é bem interessante, assim, você se autoanalisar em casa. Se tiver algum nódulo, alguma coisa, é tipo... Não deixe de procurar, né? Um médico, alguma coisa, para estar te orientando se você tem aquele risco ou se você não tem. Porque, às vezes, realmente... Às vezes, você fica com aquilo e deixando para lá. É. E, às vezes, pode não ser nada, mas aquilo não sai da sua cabeça. Sim. E, às vezes, você nem vive, né? Por causa daquilo. Nossa, mas eu estou com isso, estou com aquilo. Aí, às vezes, vê um podcast igual a gente está fazendo aqui e a pessoa... Nossa, eu estou com aquilo. Às vezes, nem está com nada, né? E tem gente que tem medo de se consultar por ouvir, que pode ter, sabia? Mais pessoas do que a gente imagina. Ah, eu não vou, não, porque, de repente, eu ouço e... Cara, você vai ouvir dessa forma ou da pior forma, que é o seu corpo avisando. Sim. Né? Tomara que seja pela boca do médico, como foi o seu caso, que procurou e insistiu. Não aceitou, porque ficou ali sentindo. Eu penso que, para uma mulher que está enfrentando isso, como você está enfrentando, você está bem para caramba, cara. Por isso que eu falei, é uma das mais brabas que eu já conheci, porque... Homem? Pô, a gente é muito caído. Muito fraco. Porra, meu irmão. Mas, homem pega uma gripe e faz até testamento. Porra, torna. Eu, quando peguei Covid da primeira vez, cara, eu falei, morri, já era. Meus amigos estavam até me zoando no final de semana, retrasado, lembrando disso, porque eu achei que eu ia morrer. Homem, mulher, tem filho, dor no parto, enfrenta situações como essa com muito mais frequência do que nós, homens. E você está aqui, chegou aqui elétrica, zoando, rindo. É, tem um... Eu acho que tem os pontos positivos e negativos de ser mulher e ser homem, né? É. Eu acho que esse aí, realmente, eu concordo com você, que eu acho que a mulher, é... Muito forte. É mais forte do que homem. Muito forte. Não fisicamente, né? Que a gente não pode falar fisicamente. Sim, incomparável. Não tem como comparar, né? Mas, assim, de estar... De aguentar, né? Exato. Por isso que a gente recebe... O dom de gerar uma vida. Exatamente. Eu acho que isso faz muita diferença. Mas eu me sinto mais forte ainda por ser lutadora. É. Porque eu acho que a... Vamos supor... Eu estou numa luta, né? Não é como a que a gente está acostumada. É uma luta totalmente diferente. Então... É como se eu... Vamos explicar. É como se eu estivesse entrando no octógono... De venda. E com o meu córnea, que são os médicos. Falando o que eu tenho que fazer. Só que eu não estou vendo nada, porque eu não entendo. Eu não sei o que eu estou passando. Não sei por onde eu vou passar. Eu não sei qual vai ser o meu caminho. Você só vai ouvir e seguir, né? Eu só tenho que ouvir e fazer o que eles vão falar. Faz isso, vai pra cá, vai pra lá. Vai entrar o médico, vai isso, faz isso. Eu tenho me sentido, tipo, assim. O diferente de uma luta, né? De uma luta, você está com o córnea só pra te auxiliar. E você sabe o que vem do outro lado. Você sabe que uma menina pode socar, te chutar, te quer dar. Você pode ser nocauteada, pode ser finalizada. E dessa luta que eu estou passando agora, como eu te falei, parece que a gente não está vendo nada. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Em todas as lutas da minha vida, da minha carreira, não existe o ganhar, né? Você diz, não, eu vou entrar e vou ganhar dela. Não existe. Luta, a gente não sabe. É 50 a 50, independente do seu oponente. Você pode ser tudo melhor que ela, mas você pode perder pra ela. Exato. Mas esse câncer não vai me vencer, não. Tenho certeza que não. Essa aí, eu acho que é a única luta que eu vou ganhar, na certeza, de entrar já com o pé direito e sabendo que eu vou sair melhor do que eu já entrei. É quanto tempo pra tratar? Cara, eu tenho 12 sessões da branca. O que é a branca? É o medicamento. Eu não sei te explicar direito. Quimioterapia, a branca? Quimioterapia, a branca. Aí depois tem da quimio também, 4 da vermelha. Vermelha é a mais forte. É a mais forte. E depois, radioterapia. Quimioterapia é tudo intravenoso? Quimio é. Aí eu vou colocar... Eu também vou ter que entrar na cirurgia por agora, uma mini cirurgia, né? Só pra colocar o cateter. Deixar aí pra quando precisar. Pra deixar. Faça acesso, né? Em veia e tudo. Sim. E aí, toda vez, já coloca diretamente nele. E depois a rádio, né? Depois um mês de rádio. Vai demorar um pouquinho. Vai demorar a MV no octógono. Mas, como minha médica falou, minha mastologista falou, Poliana, pra você, vamos supor assim, relativamente vai ser um pouco mais fácil. Quando as pessoas têm esse diagnóstico e têm que começar a fazer quimio, essas coisas, esse tratamento, elas têm que melhorar a alimentação, elas têm que, o máximo que elas possíveis, tiver uma vida saudável. Você já tem. É isso que ela falou. E você tem que se alimentar bem e fazer exercício. Que o que vai ajudar quem está fazendo o tratamento é o exercício. Ela falou assim, então, pra você... Manter a rotina. É, você vai manter a rotina, só que com o medicamento mais forte e tal. Tentando driblar ali, vamos dizer assim. Mas, e cada um reage de um jeito. Então, não tem como nenhum médico virar pra mim e falar assim, ah, você vai ficar tonta, ah, você vai fazer isso. Sim. Vou te falar até uma coisa que é o que mais mexe comigo. Pra mim, desde o dia que eu tive o diagnóstico, foi o que eu sentei na cadeira e falei assim, eu só não quero que o meu cabelo caia. E quando eu não tinha que fazer nada, eu falei, cara, beleza, meu cabelo já não vai cair. E ok, né? Só que é depois que veio o tratamento de tudo, né? Sim. De que tem que fazer aqui, em minha rádio. Quando deu o resultado da biópsia. E já veio essa incerteza, né? De tipo assim, vai cair, não vai cair. Porque a quimio prejudica muito, né? É. Ela, eu não sei explicar, mas é que para de nascer as... O que é rápido no nosso corpo, que tá o tempo inteiro. Não sei dizer, melhor nem falar. Então, acaba que pode cair. Mas é assim, é de cada um. Que existe uma touca que é colocada. Diz que você chega um pouco antes do tratamento, usa a touca durante o tratamento e depois do tratamento. Você fica, sei lá, é duas horas de tratamento. Então, você fica, sei lá, umas três horas no total. Não sei dizer, porque como eu não fui ainda, eu não sei. Diz que é uma touca que ela é gelada. Então, ela gela a sua cabeça toda, tipo, menos sei lá quantos graus, sabe? E aí também depende de cada pessoa aguentar o que ela traz de gelo, né? Mas o gelo é para evitar a queda? Sim, o máximo. Mas é tipo assim, diz que ela evita um 60%, sabe? Sim. E aí, eu vi foto de pessoas de estar, tipo, de blus de frio, meia, luva, de toda capuzada para aguentar ficar. aguentando ela também, porque ela é muito gelada, né? Mas depois do tratamento, você volta a crescer o cabelo normalmente, não volta? Sim, sim, depois volta. Só que é um trabalhão, né? É, mas sei lá, pensa assim, como se você tivesse feito uma luta desigual, você contra a John Jones, tivesse apanhado um pouco, John Jones é a químio, e a usada te deu dois anos de suspensão. Um cara dessa forma. É, é verdade. Né? Daqui a pouco, o cabelo está aí de novo, você está aí forte para voltar à sua rotina normal, e vai encarar. É algo que vai e volta. Olha, vou te falar, acho que vai ser a menor das suas lutas, porque o mais difícil você já está fazendo, falando a respeito. É, quando eu converso com algumas, depois que eu abri um pouco mais no Instagram, muitas mulheres conversaram comigo, sabe? E muitas... Quando eu falei do cabelo, elas falam assim, Poliana, é super normal se você está... Não acha que, tipo assim, ah, você está sendo fútil, que você está sendo super vazia. Não, porque realmente é você se olhar, você olha no espelho, você não vai ter cabelo. Claro, sua identidade. Mas você vai ver que depois, quando você começar a passar por algumas coisas, o cabelo vai ser o de menos. Você vai ver que o cabelo... Você fala assim, Nossa, passou. Mas aí eu tenho algumas coisas na minha cabeça ainda, eu acho que eu pretendo cortar ele um pouco, deixar ele mais curto, não de homem, mas mais curto assim, sabe? Ou só um rabinho. E caso comece... Eu quero doar esse tanto que eu cortar, ver se eu consigo doar. Uau, que lindo. Mas você começa a cair muito também, eu falei, ah, vou ficar careca mesmo, vou aceitar o careca. Eu brinco, eu falo assim, eu estou pagando tudo que eu falo, que eu viro para os meninos treinando, falo assim, cara, por que vocês não tomam banho? Tão fácil só fazer assim com o cabelo. Com a galera que raspa, né? É, pô. Porque homem em geral, você chega debaixo do chuveiro, com o cabelo curto, você vai passar a mão e ok, vida que segue, né? Na mulher não, você tem que ir lá. Shampoo, creme, pentear. Pentear depois de novo. Sim, sim, sim. É uma batalha. Então, Pauli, antes de você ter esse diagnóstico, você tinha feito sete lutas no UFC, não foi? Sim, acho que sim. E aí depois foi para o Invicta. Isso, isso. eu estava vendo de três derrotas no UFC. A primeira foi em Abu Dhabi, contra a Jillian Horvitz. A segunda foi em Vegas. e a terceira foi em Vegas também. E aí veio essa luta com o Invicta. E... Aí eu passei por isso tudo aí que eu falei com vocês, que ninguém sabe por trás, né? Às vezes as pessoas... Eu lembro do meu córner virando para mim e falando assim, solta ela, solta ela. Porque ela estava o tempo inteiro na grade. Eu virei ela, ele, solta ela, bate nela. Eu falei, não tem braço. É, já podia estar o corpo lutando contra alguma coisa, e você nem sabia. Também, porque também eu já não recuperei, né? Eu fiquei o tempo inteiro jogando tudo para fora. Tudo que eu comia, eu colocava para fora, eu colocava para fora. Então, eu estava fraca total. Aí eu falei, cara, não tem braço para bater. Caraca! Sua família é daqui, Poliana? Não, né? Não, eu sou de Minas Gerais. Sou de Murié. Mas já está aqui há quanto tempo? Tem nove anos que eu estou no Rio. E como é que você conheceu a Nova União? Como é que foi que você veio para cá, veio parar aqui? Cara, não sei se você conhece o Ian Cabral. O Ian Cabral é da... É jiu-jiteiro. Sim. Bravo. Aranha. Sim, já ouviu falar. Então, ele... A família dele é toda de Murié. E aí ele falou, pô, vamos lá, vamos treinar lá e tudo. Aí eu vim, fiz um teste na época. Tinha muito tempo, né? Antigamente não tinha nem mulher direito para treinar. Era muito mais só os garotos. Verdade. Era eu, Claudinha, Michelle e Luciana. Caramba! E praticamente quase todo mundo de peso diferente, né? Sim. E era só com homem, né? Hoje em dia que a gente tem um arsenal de mulheres, né? Sim. Para treinar. Hoje até é um pouco diferente, né? Pois tem muita mulher na Nova União, né? Muita, muita. A gente está com, sei lá, 15, 12, não sei. Caraca, bicho. Acaba sendo muita mulher. Hoje a gente consegue treinar só com mulher. Imagino. Quando a gente quer a ajuda de alguns garotos, né? A gente chama e tudo. Mas é bem tenso. Outro dia foi nessa última. Eu não sei se foi nessa ou foi na última do UFC. O menino estava... A penúltima do UFC. O menino estava me ajudando. Ele só tocou no meu nariz e quebrou no meu nariz. Putz! Mas aí você fala assim, não, ele bateu forte. Não, cara. Foi um jab. Foi um jab. É porque ele é homem. Não tem jeito. Não tem como. A força muscular e tudo é muito desigual. Não tem como. A velocidade de homem é muito mais rápida. Mas ajuda em muita coisa. Eu gosto de alguns treinos. Tipo assim, o wrestling, eu gosto de treinar com o homem. Ah, a isometria também. Se tu fizer bem com o homem, tu vai amassar. E a velocidade que o homem tem de mudar de posição, né? Tipo, se está em uma posição, vai para a outra. E se você conseguir defender essa velocidade do homem e da mulher, vão ficar um pouquinho mais fáceis. Não estou dizendo nem pela força. Pela força não tem... Se ele fizer muita força, não tem jeito. Acabou o jogo. É, não tem jeito. Sim. Eu lembro que a Cris Ciborgue falou uma vez que preferia treinar com homens. Mas ela é uma exceção à regra. Eu acho que para a mulher treinar com homens, o treino tem que ser muito, muito, muito monitorado. Porque senão você só vai tomar sufoco. Mas então, tem quanto tempo que ela respondeu isso? Puts, tem muito tempo. Tem. Então, porque há muito tempo atrás eu respondia isso também. É mesmo? Porque você achava que quanto mais duro o treino, melhor para você. Então, mas porque como a gente só tinha um homem, não tinha o parâmetro de treinar com a mulher, eu achava que tipo, ah, estou saindo um pouco na frente, porque ele é mais forte, ele é mais rápido. Se eu conseguir acertar ele, mas pô, a gente não acerta nada. Entendi. A gente não acerta, eles estão à frente em tudo. Então, tipo assim, na verdade, você sai com a cabeça o quê? É certa. Porque tipo assim, se você conseguiu raspar ele, ah, eu raspei ele. Mas pô, finalizaram não sei quantas vezes, entendeu? Você não tem como ter um parâmetro. Aí supondo, você está treinando com a menina, que ela é do seu peso, que ela treina no seu peso. A gente sempre treina com o mais leve, com o mais pesado, né? É igual homem mesmo. Mas a gente tenta treinar. Quando está para uma luta, mais ou menos com a menina do nosso peso, mais ou menos igual o que a sua oponente vai fazer. Então, você tem um parâmetro. Pô, com essa pessoa hoje eu treinei bem. Aí no outro dia você fala, nossa, senhora, hoje ela me pegou pra caramba, eu treinei mal. Então, você consegue ter aquele parâmetro do que você está melhor ou não. E antigamente, como eu não tinha essa visão da mulher, porque eu não tinha mulher para estar treinando também, então eu não tinha esse parâmetro. Então, hoje, você vê como é que os anos passam e as coisas mudam, né? Eu acho hoje muito melhor treinar com mulher. Lógico que, como eu falei, o wrestling, algumas coisas. Específicos pode ser que você use ali a figura do homem para você fazer algo que você tem único para fazer. Ah, quero fazer grade com aquele cara porque... Ele tem uma velocidade melhor, tem alguma coisa. Mas o treino em si de sparring é impossível, né? É, não é impossível a gente ter treino, mas aí eu fico pensando assim, cara, ou ele está aliviando ou ele está batendo muito forte. Se ele está batendo muito forte, você tem que ficar ligado e qualquer mão que entrar, se você não viu um golpe, você está no chão, né? Então, você tem que ficar muito ligado, né? Porque eu tenho para mim que as mãos que nocautei, a gente é a que a gente não vê. Ah, perfeito. Ah, mas porque pegou no queixo. Não, ok, queixo também. Mas aquela que você não viu, para mim, é a que... Não ver a mão entrando, para mim, é a maior chance de estar caindo ali, mais certo ali. Às vezes eu vejo umas lutas em câmera lenta e você vê que o golpe que está vindo, por mais que o cara não consiga defender, o pescoço dele fica todo... Travado. Travado, porque ele já estava esperando. Você está preparado para aquele golpe recebendo. Quando o cara está desferindo um golpe que está vindo um pelo lado ou por baixo que ele não está vendo, irmão, o rosto dele está limpo. Pode ser um pé teleco. Melhor exemplo disso foi o Forrest Griffin, andando para cima do Anderson, tomou um jab que ele nem viu e desabou com o jab. O Anderson era mestre em pegar as pessoas no contratempo ali, o cara não via o golpe. Porque esse daí ainda tem o encontro ainda, né? Porque ele ainda levou a cara para o golpe que o Anderson acabou jogando a ele, né? Não foi simplesmente, tipo assim, é porque ele ainda foi junto, né? Sim. Você tem acompanhado ainda, por mais que você não esteja lutando? Cara, esses dias agora, eu não acompanhei nada, porque como eu estou tomando essa medicação, eu estou dormindo muito cedo e essas lutas, eu senti essas lutas muito tarde. Pô, o último em Londres foi ótimo, começou meio-dia, falei, pô, se todo UFC terminasse 9h30, 10h da noite... Estava ótimo. Lá fora acontece assim, no horário nobre, mas para a gente aqui, por causa do fuso, a gente acaba... É muito tarde, né? Pegando tarde. Cara, duas lutas de amigas minhas que teve agora, eu acabei não vendo, que foi da Tina, no cinturão do Invicta, que eu não vi, e nem da Lara. Mas a sua categoria em si, no UFC, você acompanha, não olhando as últimas lutas, mas... Normal, antes de estar nessa coisa, essa loucura na minha vida, eu acompanho, sabe? Mas ultimamente, eu não tenho muito acompanhado, não. Você é da mesma categoria da Luana, Pinheiro? Não, não, a Luana é 52kg. E você? 5'7". Ah... Eu lutei três vezes no UFC de 52. Mas foi o... O cúmulo, né? Arrancar o couro. Caramba! Você é da categoria da Valentina, digamos? Sim, da Valentina. Você viu a última luta dela? Não. Não vi, eu não estava... Ela bateu o tempo todo, resumindo para você, ela bateu o tempo todo e depois foi finalizada. Ficou revolta. Eu só vi aquela parte da Alexia Grasso pegar as costas dela e acabar finalizando ali. Treinou aquele... Aquela giratória, né? Aquela giratória dela. Eu achei sinistro. MMA é muito sinistro porque hoje em dia o específico pode valer mais do que todo um arsenal, né, cara? Sim. O cara pode ter um arsenal de mil armas e o outro, muito mais limitado, treinou o específico para aquele cara. Cara, eu... A minha última luta do UFC, a menina ganhou até o bônus, só para você ter ideia. Porque eu estava batendo nela, só ela... Cara, eu só batia, só batia, batia, saía, batia, estava vendo tudo, batia, saía, batia, saía. Ela jogou uma mãozada. Sabe quando a pessoa só lança, assim, sabe? E já entra nas pernas sem até olhar onde está. Sim. E daí a mão... Na verdade, ninguém nem sabe, né? Porque ninguém nem presteu atenção. Só quem... Muitos amigos meus viram, mas não é todo mundo que conseguiu entender. Na hora que ela pegou o golpe, o golpe acertou. Ela não me quedou. Ela, eu caí. Ah, você caiu do golpe. Eu caí do golpe. E ela já estava indo nas pernas. Isso, ela já estava indo. E eu comecei a fazer chão ainda. Ainda meio que quis pegar meio cinco para subir, sabe? De cinco. E ela começou para ir para pegar o meu pescoço. Sim. E daí, quando eu comecei a acordar, ela já estava começando a apagar da finalização. Quando eu comecei a escutar tudo dez segundos, eu já estava apagando a finalização. Ela já estava apagando? Eu. Você já estava apagando? Caramba. E a luta estava assim... Ela estava quase acabando o round. Eu estava batendo, 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 batendo. Vendo tudo, conseguindo ver tudo. É, a MMA é piscor, ainda mais na sua categoria. Sim. Meninas são muito rápidas, né? São. Cinco e sete. Vocês são muito rápidas. Rápidas e... Essa categoria é o meio do caminho. A galera é forte. Sim. Mas é muito rápida também. Quase não tem ninguém. Amanda é campeã em meia a um e cinco e sete, não é isso? Meia a meia. Meia a meia? Meia a meia. Até meia a meia. Mas eu acho que essa categoria, não sei se eles acabaram com ela. Ela é até meia a meia e até meia a um. Meia a um. Meia a um e meia a meia. Isso. É a da Ketley, meia a um. Entendi. Ketley veio aqui também. Veio, 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 veio. Cinquenta e sete... Não tem como te perguntar qual é a mais difícil, porque todas são difíceis, né? É, cada um tem uma dificuldade, né? Cinquenta e dois tem muita lutadora. É muita lutadora. Sim. Cinquenta e sete tem mais do que a meia a um. Mas cada um tem a sua dificuldade, né? Sim. Cada um tem as suas tops ali. Cada um tem a sua qualidade ali por estar ali no ranking, né? Sim. Da categoria. Mas eu não sei se você sabe. Quando eu acabei com o Invicta, quando eu acabei essa luta, né? Eu assinei com o Belato. Então, hoje... Caramba! Você é atleta do Belato. Hoje eu estou atleta do Belato. Caraca, que irado, bicho. Ainda não... Não estreou. Vamos esperar para estrear agora, né? Sim. Acabar essa batalha aí. São quanto tempo de treinamento? Dois anos de tratamento? Tratamento? É. Cara, eu fiz uma conta, mais ou menos, deram dois anos. Mas aí, tipo assim, se eu conseguir me manter ativa, eu não vou estar zerada, né? Tipo, sem treinar nada. Se eu conseguir treinar, porque eu posso treinar, assim, manopla, malhar, essas coisas eu vou conseguir treinar. Eu não vou conseguir nada de contato físico. Sim. Mas se eu estiver conseguindo, pelo menos, melhorando essas coisas para mim, eu acho que já vai estar... Pô, e quando eu tirar tudo e acabar, já está meio caminho andado, né? Já não está muito... Sem dúvida. Sem dúvida. Desandado, né? Porque imagina se eu ficar parado esse tempo todo aí, é tenso. É. Conseguir me manter ativo assim, já é outro caminho, né? Mas eu acho que você não vai ter problema em voltar, até se o seu ritmo for um pouco menor nesse período, porque você não tem lesão. É, não. Entendeu? Você é forte. Sim. Então, se você perder um pouco de massa muscular, você tem um estoque bom. Estou falando que você é... Gordinha não, estou falando que você é forte. Você é forte, então, se você perder. Fogo é quando a pessoa, naturalmente, pesa 50 e tem que perder 10. Sim. Você não vai ficar debilitada nesse nível, entendeu? É aquilo, né? A gente pretende que o tratamento, eu consiga agir da melhor forma, né? Por ser atleta, comer bem, essas paradas. E eu consegui me manter ativa, né? Quero ver se eu consigo dar a voltada das minhas aulas e tudo, me manter ativo o máximo possível, até pela cabeça, né? Não só pelo físico, né? Seus pais estão em Minas? Estão em Minas. Você vai passar um tempo lá com eles ou vai ficar o tempo todo aqui? Não, porque agora o tratamento começa, né? Então, eu tenho que manter o tratamento até no final, né? Ah, é tudo aqui no Rio, né? É tudo aqui. Entendi. Tudo aqui. Eles vieram agora, quando eu operei, tudo. Tiveram aqui, minha irmã também ficou aqui comigo uma semana. Porque é uma operação, né? Não consegui levantar direito. Era um monte de sacrifício lavar a cabeça, um monte de doideira. Mas aí consegui que minha irmã ficasse uma semana comigo. Minha mãe também ficou alguns dias. Eles são super... Estão tudo super prontos, assim, para estar ajudando, sabe? Minha mãe até queria vir. Eu falei, não, mãe, vai dar certo. Também porque é chato, né? Você ficar com a pessoa ali, parece que está debilitada, esperando, né? Eu não gosto, não. Deixa que eu faça minhas coisas. Boa, boa. Você é muito forte, minha irmã. Muito. Muito. Aí eu falei com a minha mãe, não, mãe, deixa que eu me viro aqui, que eu vou ir fazendo as coisas, até mesmo para ficar mais solta, né? Eu tenho a agonia dos outros fazendo as coisas para mim. Ah, mãe é tranquilo. É. Mãe é tranquilo. São quantas lutas que você assinou no Bellator? Eu acho... Acho que foram quatro lutas. Caramba. Se não me engano. Bom. Bom. Acho que foram. Bom. Quem é a campeã da sua categoria lá? É a Liz Carmuch. Ah. Ela ganhou da Juliana Velásquez. Da Juliana Velásquez, exatamente. Ganhou aquela de maneira... Na minha opinião, foi erro do juiz, né? Parou precipitadamente. E agora ganhou. Ganhou. Realmente. Pô, legal. Vai estar numa categoria com mais uma brasileira. Cara, o MMA feminino, cara, para mim foi uma explosão louca. Porque o Dana, antes da ronda aparecer, falou que jurou que mulheres jamais pisariam no octógono. E hoje tem mulher sendo muito mais bem paga do que vários homens no UFC. Cara, eu lembro quando ela começou e quando a gente via, tipo, sei lá, uma luta num card. É. Hoje já tem card que a gente pega quatro lutas femininas. Várias. E você fala assim, cara, como é que é evolução, né? É. E como é que evoluiu muito. Realmente, é... As novas lutadoras não entendem o que foi a ronda, né? Sim. Muita gente acha que... Mas, cara, ela abriu portas gigantes para todas as nossas mulheres. Absurdo. Porque o que ela proporcionou para a gente, o que a gente está vivendo agora, muito depende dela. Na época dela, só o Brock Lesnar tinha uma bolsa maior do que ela. Tem noção? Não, ela era... Porque uma mulher liderar uma empresa de um esporte majoritariamente masculino e ela se amaz bem paga... Sim, ela foi. Ela foi um fenômeno, bicho. Ela foi. Bizarra. E tem um valor, sim. É porque, quando viram que dava certo, começou a surgir várias mulheres brabíssimas que até então não se aventuravam no MMA. Cara, na verdade, no Brasil tem muito, né? Muito. No Brasil tem muito a lutadora mulher. Muito. Muito. E das antigas. Tem uma quantidade que tem das antigas. Sim. E muitas que não foram sequer para frente da câmera ainda. Sim. Estão em uma academia treinando, mas é casca grossa. É porra... Só falta aquela oportunidade de chegar e entrar no evento do tamanho do UFC. Aliás, como que você começou no MMA? Cara, a história é meio doida. Eu sempre fui atleta. Desde criança comecei vôlei, handbol, essas coisas. Eu sempre fui ligada à esporte. Daí, na época, eu já tinha parado handbol, vôlei, já tinha parado essas coisas. Eu só estava trabalhando. E tinha uma equipe... Uma equipe não. Um cara montou uma academia na minha cidade de luta que lá não tinha. Aí ele montou essa academia. E uma amiga minha começou a treinar com ele, Muay Thai, e falou... Pô, Liana, vamos treinar, vamos treinar. Eu falei... Cara, eu não quero, eu não gosto disso. O negócio é handbol, vôlei, não é e tal. Aí ela me encheu o saco, aí eu peguei e fui. Aí, cara, o primeiro chute que eu dei no saco, o cara virou pra mim e falou assim... Vamos lutar pra mim? Aí eu falei, calma, calma aí, né? Qual era a sua idade? 24. Comecei com 24. E daí, com três meses, eu fiz minha primeira luta de Muay Thai. Caramba! Três meses? Sim. Três meses eu fiz minha primeira luta, depois mais três eu fiz outra. Eu fiz umas quatro, umas três lutas, depois eu fiz uma de MMA. Então, a sua primeira luta foi Muay Thai? Você não sabia nada de Jiu-Jitsu? Foi Muay Thai, não sabia nada. E primeira luta de MMA eu também não sabia de nada. Porque Jiu-Jitsu demanda um tempo pra treinar. Eu já tinha começado, mas o tempo que eu tinha de início, não tinha. Entendi. Porque eu não tinha nem um ano de treino. E de Jiu-Jitsu tinha menos ainda. Caramba! E eu fiz minha luta com o quê? Sei lá, uns oito meses, mais ou menos. Oito meses de ter começado a primeira luta da sua vida, tu fez uma luta de MMA. De MMA. Que doideira. Eu fiz aqui no Favela Combat. Caramba, cara. Fui aqui no Favela Combat. Aí, no Coutier, no primeiro round. Putz! Aí, depois, eu fiz algumas lá em Minas. Aí, depois, eu vim embora pro Rio. Quando deu um ano, mais ou menos, de carreira lá, eu vim embora. Quando eu conversei com o Ian. Caramba! Ou seja, não sabia nada de luta, com um ano, decidiu vir pro Rio e viver de luta. Sim. Caramba, Poliana. É. Aí, a minha vida mudou totalmente, né? Porque cidade pequena pra uma cidade grande, você vê dois mundos totalmente diferentes, né? Pô, loucura. E na época que eu vim, eu vim pra morar na comunidade aqui do Morro Azul. Tá. Porque ele é próximo, né? Sim, é do lado. E agora, que tá no CT, ele em cima é mais ainda, né? É que a galera não tem noção. O centro de treinamento do Dedé é na entrada da favela, né? Sim, sim. Parada gigante, a estrutura monstruosa. Gigantesco. Muito grande. Faz evento lá. Tudo. Tem um chute lá e tudo lá, né? Exatamente. Tudo lá. Aí fala. Aí, eu vim pro Rio, né? Com... Eu tava com 24, acho que eu já tava com 25 anos. A minha primeira luta daqui foi no... Foi no... Bitet Combat. Ó, é isso? É. Isso aí. Bitet Combat em Cabo Frio. Foi a minha primeira derrota. Eu tinha duas lutas. E essa seria a terceira, isso mesmo. Foi a minha primeira derrota. Aí, depois, eu assinei com o XFC, que teve algumas edições aqui no Brasil. Foi muito mais em São Paulo, ali nos estados de São Paulo. E... Eu entrei no GP da 57. Eu fiz... Eu ganhei o GP. Eu nocautei todo mundo o GP. Eu pedi à dona do cinturão, que era a Silvana, lá, malvada. A gente lutou. E... Aí, eu ganhei dela. Foi uma guerra. Foi a luta mais sinistra, assim, que teve... É mesmo. Do ano, assim. A gente ganhou até como a melhor luta do ano. Sangraram. Que foram pra ser cinco rounds. E acabou no quarto. Eu quase fui nocauteada. Eu quase fui finalizada. E no quarto round, pro quinto, eu dei um giratório no estômago dela. Sentiu. E não, ela ficou em pé. Quando sentou pra beber água, aí veio os médicos. Mas, bicha dura. Ah, mas por que vieram os médicos? Porque quando sentou, eu acho que aconteceu alguma coisa com que ela não conseguia respirar. Entendi. E aí, foi sinistro, assim. Foi uma luta... Tensa. Foi tenso. Foi a luta mais... Vamos dizer, demandou muita coisa, né? Quase sendo nocauteada, tomei um dalsão. Aí, depois, a menina quase me finalizou e eu ainda consegui virar a luta, né? Sim. Mas tava um a um. A gente tava no quarto round, tava um a um. O último round ia ser pra quem... Quem vencesse, né? Entendi. Pra quem ganhasse o round. Certo. Foi uma guerra. Foi depois desse aí que eu... Até antes dessa luta, o Dedé virou pra mim e falou assim... Agora ele fala... Pô, Liana... Se você ganhasse, tá dando a oficina. Se você ganhasse, tá dando a oficina. Eu falei... Caramba, eu não precisava de saber disso agora. Mita ali de novo, como é que é? Pô, Liana. Se você ganhasse, tá dando a oficina. Aí eu falei assim... Aí eu falei, cara, não precisava de saber disso. Mais uma pressão. Sem pressão, né? Mas aí deu tudo certo. Aí foi onde eu iniciei no UFC. E na época não existia a categoria de 5'7. Era só 5'2 a 6'1. Só existia as duas. Sim. Você vê como que era no início. É. Então eu escolhi descer. Pra 52. Putz. E pra mim ficava, tipo assim... Eu tirava no total 18 quilos. Meu Deus. Era muito. Mas no total. Você não deixava pra última semana aquela quantidade inteira. Caraca. Eu ficava na caveira. Na caveira. Eu cheguei a fazer três lutas na 5'2. Eu tenho o knockout mais rápido da categoria. Até hoje? Na 52. E do feminino eu só perco pra ronda. Legal. Qual foi o golpe? Foi um chute na linha de cintura. Pegou e matou. Você chuta forte então, né? É. Minha melhor arma, assim, mas de domínio seria as pernas. Tem. Tem bem chute. Mas aí... Mas eu tive que continuar batendo. Foi... Encaixou o golpe e eu continuei batendo. Foi muito rápido, né? 33 segundos é muito rápido. Muito rápido. Seu primeiro evento foi aonde? Foi... Vegas. Caramba, de Moriaé pra Vegas. Da Vegas. Da Pirada, né? É. Em quanto tempo, desde o início até a saída pra Vegas? Três anos? Acho que 2017 que eu assinei com a UFC. Acho que tinha sido 2017. E aí, quantos anos? Porque você começou em 2015? Foi isso? No 2015 eu era campeão do XFC. Era campeão do XFC. Em 2016 eu ia ter entrado no UFC. Mas eu demorei um pouco pra fazer a primeira luta no UFC. Porque... Apesar de já ter ganho o XFC, você ficou esperando até entrar na UFC. Não, eu assinei rápido. Mas foi depois... Eu ia lutar em Toronto, no Canadá. Só que eu quebrei minha mão. Ah. Eu ia lutar contra aquela Valer Le Tornô. Sim. Só que eu acabei quebrando minha mão. Aí eu quebrei duas vezes. Aí eu tive que sair fora. Caraca. Até na primeira eu já saí, né? Fora. Sim. A minha teve refratura. Quebrei, o médico deixou voltar. Aí eu bati de novo, quebrou de novo. Uau. Mas foi no Canadá. Essa é a primeira. Aí demorou pra caramba. Uns oito meses. Quem é a melhor mulher no MMA até hoje, na sua opinião? Claro que a Honda foi a mais notável e que abriu as portas. Mas quem é a pessoa mais dura que você olha e fala assim, essa é a melhor lutadora? Ou a pessoa que você mais admira como lutadora? Lutadora em termos de habilidade técnica. Os feitos, a Honda supera qualquer uma, né? É. A história dela é incrível, né? Sim. Era o Conor do feminino, digamos assim. Cara, uma mulher que eu vejo muito completa é a Cheveshenko. Eu também. Você vê assim... Mas eu gostava muito da Joana também. E a Dretic? É. É. Braba, né? Não vou nem me arriscar. Por quê? Falando a gata. Para mim também ela fez alguns confrontos muito bonitos, bacanas de ver assim também. Dinâmica, né? É. Mas eu acho que a Cheveshenko é uma das mais completas, assim que você fala assim. Eu concordo. Eu concordo. Tem um em pé bonito, tem um chão bom, tem... Lógico que tem brecha como todo mundo tem. Se você for olhar o John Jones, que é o sinistro, vai ter brecha como qualquer pessoa vai ter. Mas se a gente... Se você pensa que a gente vê aquela mulher fazendo o que ela faz em luta, imagina o treino dela. Sim. Porque a gente às vezes rende muito mais. A gente consegue se entregar no treino, né? Muito mais. Porque luta é uma coisa e treino é totalmente diferente, né? Você consegue se soltar, né? Uma pessoa pode fazer 10 rounds no treino e numa luta, 5... Morrendo, né? Morrendo. Fator adrenalina conta pra caramba. Eu também acho a Cheveshenko boa. A gente não falou da Amanda, mas eu vou dar a minha opinião sobre a Amanda. Eu acho a Amanda muito boa, mas eu acho ela muito forte pra categoria. Isso faz uma diferença. Não tô tirando o mérito dela como lutadora, porque ela é braba. Indiscutível. Mas ela é muito forte. Sim. Eu acho a Amanda... Cara, a gente não tem nem o que falar dela, né? Sim. Tipo, uma campeã de duas categorias. Sim. E vem ganhando de uma galera aí. E muito completa também. Também me surpreendeu. Bom lembrar. Porque agora você me falou. Me surpreendeu na última luta dela. Ela vinha de canhota. Que eu falei, meu Deus. Eu falei, sério que ela vai vir de canhota? Vai ficar a luta inteira. E ficou a luta inteira de canhota. Eu acho que aquilo ali me surpreendeu pra caramba. Ela é monstro. É. Porque ali eu fiquei, tipo, caramba, é incrível. Sim. E é muito completa. E como você falou, ela é muito forte. Muito forte. Ela é muito forte. Tem uma pegada... Ela é muito forte. Assustadora. É. Porque a diferença entre ela e a Tchavchenko é que eu não vejo a Tchavchenko tão forte. E, por não ser tão forte, eu acho ela muito habilidosa. Sim. Plástica. É porque eu acho que, às vezes, pode ser que não tenha, eu tô falando, mas é o meu ponto de vista. Sua opinião. Se você olha na Maiunas. Sim. Se você olha relativamente, ela é, vamos dizer, ela é pequena pra 52. Sim. E, cara, a habilidade dela é... Surreal. Surreal. Mas se eu falo a Alexa Graço, você vê o tamanho da Alexa Graço pra 5'7, ela é pequena. Sim. E acaba que ela agora é campeã das 57 quilos. Sim. Então, tipo assim, eu acho que quando a pessoa tende um peso menor, ela consegue ter uma habilidade. Pra suprir, né? Sim. A força do oponente. E já a pessoa maior, ela é mais forte, né? É. Ela tem mais força, uma estrutura maior ali. Amanda, eu vejo, assim, muito mais força. E agora, nessa última luta, ela me provou uma habilidade incrível. Porque você simplesmente, uma luta do cinturão que você tinha perdido, você jogar de base trocada, eu fiquei impressionada com ela. E o que você acha dessa luta? Ela não acabou a luta antes porque ela queria bater até o fim? Ou não existe isso? Se ela pudesse, ela teria acabado logo no início. Sua opinião. Cara, ficou parecendo pra gente isso, né? Que tipo, ela tava dominando e fazia o que queria, né? Mas eu acredito também que se ela tivesse condição de terminar, ela teria terminado. Porque, como você falou, como eu não vi, a luta da Chevy Chaco com a Graça. Cara, ela tava batendo a luta e do nada acaba. Então, você acha que a Amanda poderia perder um momento, caramba, bati... E era revanche do cinturão dela. Poderia não ter a próxima. Então, ela ia dar esse mole, entendeu? Eu acho que se, tipo, estivesse nas mãos de nocautear, eu acho que ela teria nocauteado ali. Pra acabar logo, né? Concordo. É muito difícil alguém, valendo o cinturão, falar, vou te bater mais um pouquinho só. Porque eu tô afim de te bater. É. Porque eu tô com raiva de você. Você viu aí o Poatã e o Adesânia, cara? O Adesânia já devia estar contando os minutos pra se sagrar campeão novamente. E perdeu o último round, nocauteado. Agora a Valentina, não tem brincadeira ali dentro, né? A luta é uma coisa, vamos dizer, incerto, né? Você não tem como você falar assim, eu vou ganhar dessa pessoa, eu vou perder. Às vezes você olha a pessoa e compara um adversário com o outro, você fala assim, não, esse aqui não tem nada pra ganhar desse. Aí a pessoa vai lá e perde. Você fala, como pode? Como pode. Entendeu? Eu acho que um dos esportes mais incertos, eu acho, é a luta. É. Porque o futebol, às vezes, você vai ver assim, um, sei lá, Flamengo contra um outro time, você fala, não, Flamengo vai ganhar, aí você ganha. Sim. Lógico que pode acontecer um momento ou de perder, mas mais certo é estar ganhando. A luta não tem isso. Entrou uma mão, viu? Pode ser o Joãozinho das curvas ali na esquina. Pode ser o Joãozinho das curvas. Que não tem como, né? Eu concordo. Concordo em gênero, número e grau. Imprevisibilidade no MMA. É muito. Apresente até o último segundo da luta. Olha as viradas loucas que a gente tem aí. Glover perdeu para o Rasca, faltando 30 segundinhos, finalizado, o que era improvável. Um amigo nosso acabou de lutar agora, não sei se você viu, nesse final de semana agora do UFC, que ele tentou finalizar com o leg lock. Caraca, meu irmão, eu vi, bro. E aí depois acabou sendo finalizado, né? Sim, sim. Aí estava ali na mão, né? Eu vi aquele pedaço, né? Como eu falei, eu não estava vendo as lutas, mas, cara, até sem saber. Lida, já sabendo o resultado, eu vendo o vídeo e falo, ai, vai. Você torce até sem saber, ainda mais que é parceiro de treino, né? O moleque merecia, mas tirou onda, lutou pra caramba. Eu acho que importa também, às vezes. Nem só a vitória. Claro, claro. Às vezes a gente, lutador, a gente quer a vitória, né? Porque depois quando passa a luta, a pessoa só vai entrar no share dog e vai ver se está vermelho ou se está azul. Ó, se está vermelho ou se está verde. Então, não lembra se foi um lutão, se você lutou bem ou não. Mas aquilo, naquele momento, te proporciona muita coisa. Você ter lutado bem até pra você mesmo. Porque, na verdade, o que mais importa é a sua cabeça, né? E quando você prova pra você que você foi bem, que você conseguiu soltar seu jogo, que você conseguiu se evoluir naquele momento ali, faz toda a diferença. A luta ajuda no seu psicológico? Certeza. Falar que essa passagem dessa outra luta que eu estou passando agora, eu acho que a luta faz ficar um pouco, vamos dizer, entre aspas, né? Assim, um pouco mais fácil, assim, né? Porque na luta não tem tempo bom, né, gente? É só tempo ruim. É só tempo ruim. Cara, você acorda pra apanhar literalmente todo dia. Todo dia. E faz porque gosta. É. Você fala assim, nossa, tô com saudade de apanhar. Eu, ultimamente, tô com saudade de bater e apanhar. Quando eu tô fazendo esse tratamento agora de questão de congelamento dos óvulos, e tem que colocar todo dia duas injeções na barriga. Injeção de subcutânea? De remédio, é, subcutânea. E, tipo assim, tem essa questão de mudança do humor. E aí, e alguns sintomas também. E aí, um monte de amiga minha que já fez, falou assim, nossa, como é que você tá aguentando? Ruim é o tratamento, que não sei o quê. Aí, eu conversando ontem com uma amiga, eu falei assim, gente, por que que deve ser ruim o tratamento? Porque, tipo assim, é chato você acordar hoje bem, amanhã ruim e tal. É ruim, né? Você muda de humor, né? Mas, tô achando assim. Ela, pulhando, você também, cara. Eu falei, cara, nada pior do que tirar peso. É. É. Dezoito quilos, como você falou, cara. Cara, eu sofria muito. Aí, eu falei assim, nada pior do que tirar peso. Tirar peso é muito ruim. Injeçãozinha subcutânea mole. Aí, as pessoas falam, tipo assim, é porque também a gente tem um limiar de dor totalmente diferente, né? Sim. Em demanda, imagina, todo dia, você tá com dor, você tá em treinar. Você tá lesionado, você tá em treinar. Sua vida não para por conta de uma dor. Fato. É o que eu falei até mesmo do peito. Tipo, se não fosse uma outra lesão pra me parar, por causa do peito, às vezes, eu não iria parar. Você nem ia diagnosticar. É, porque é normal a gente estar o tempo inteiro sentindo dor. As pessoas, não porque você não viu antes. Cara, porque a gente é atleta o tempo inteiro, a gente tá machucado em algum lugar. Sim. Se tudo que eu parar, eu vou investigar o que é, eu não vou viver. Eu vou ficar o tempo inteiro num médico procurando o que é as minhas dores de treinamento, né? Verdade, Poliana. E a questão da resiliência, do limiar de dor, da disposição pra encarar o desconforto, pra quem faz luta pelo tempo que você tá fazendo, hoje deve ser um baita de um alicerce. Pra você tá aí trocando essa ideia de maneira bem tranquila, né, cara? Sim. Eu falo que, é porque na luta a gente vive muito isso, né? Supondo, ah, eu tenho uma luta daqui dois meses. Você vai passar o tempo inteiro treinando, tendo lesão, tem que comer alimentação saudável, comendo aquilo tudo regrado, pesado. Sim. E, ao mesmo tempo que você tá o tempo inteiro pensando na luta lá embaixo, você tem que viver o hoje. Eu tenho que treinar o hoje. Não adianta eu ficar só pensando na luta e nervosa por causa da luta. Então, eu acho que é isso que eu tô vivendo esse momento agora e fazendo. Cara, eu vou viver o hoje e vou manter minha cabeça pro hoje. O dia da quimioterapia, a primeira, a segunda, a terceira, quantas for vir, eu vou treinar pra parada. Se você ficar frágil agora, quando você precisar, você já... Se eu gastar minha energia agora, uma coisa que eu preciso daqui dez dias, imagina como é que vai estar dez dias. Não tem como. Eu tenho que gastar minha energia cada dia pra cada dia. Hoje eu acordei e eu tenho que gastar energia pra quê? Entendeu? E ter as coisas certas pra onde gastar energia. Não pra daqui dez dias. Clareza. Sim. Você se acha bastante clara? Eu acho pé no chão. Pé no chão. Acho que a gente tem que viver a realidade do que a gente tá vivendo, sabe? Sim. Esse momento que eu tô passando é fácil? Não é fácil. É difícil? Sim. Vou ficar chorando? Não. Vou ficar triste? Não. Ah, eu tento passar no meu Instagram pras pessoas que, cara, dificuldades todo mundo tem, acorda mal. Não tô dizendo não só pela medicação agora. Todo mundo acorda um dia mal, um dia bem. A vida é assim o tempo inteiro. Eu acho, eu falo que a vida é literalmente o batimento cardíaco. Ela o tempo inteiro. Ela sobe, ela desce, ela sobe, ela desce. Então, a gente vive de altos e baixos. Então, o momento que a gente tá embaixo, a gente tem que tá passando o melhor possível daquele momento. Eu acho que a gente tem que saber como passar também, sabe? Sim. Eu acho que não fechar os olhos pra aquele momento. Porque o que vai te tornar forte pra quando você subir é a descida. Eu acho que a descida é o mais importante. Na hora que você subir, você saber quando você tá lá em cima. O tão ruim que tá lá embaixo, mas que você soube lidar com aquela dificuldade naquele momento. Eu fiz a pergunta errada. Eu perguntei se você era clara. A pergunta é se você era lúcida. E tá muito claro que você é lúcida. Sim. Assim, de maneira geral, todos estão lúcidos. Só que não necessariamente. Entende? Muita gente acorda como se não existisse amanhã. E não é que essa pessoa tá vivendo hoje. É que ela não tem perspectiva e expectativa. E aí, quando encara uma coisa como a que você tá encarando, onde o amanhã é o que mais vai te machucar, se você é hoje e ficar pensando no que tá por vir, essa pessoa congela. É. Para. Essa pessoa gasta toda a energia agora. E quando chega a hora da luta, não vai conseguir lutar. Você, pelo que eu tô vendo, tá muito bem de cabeça, muito lúcida, muito pé no chão, como você falou. As pessoas falaram... Todas as pessoas que conversaram comigo, que já tiveram essa doença e tudo, falam, cara, que você tem que estar melhor é a sua cabeça. É isso. Eu tento o máximo tá bem, sabe? É lógico que tem momentos que a gente tá melhor, tem momentos que a gente tá pior. Mas eu sei que não vai ser fácil. Eu sei que o que eu passei ainda não vai ser... Como que eu posso dizer? Não é mais fácil do que eu vou passar, sabe? Eu acho que vai ser a fase mais difícil que eu vou passar. Eu tô esperando, tipo assim... Um médico me falou isso. Todo mundo coloca a químio como, vamos dizer assim, um bicho papão. E quando chega, às vezes, nem a reação dela nem é tanto assim você. Eu olhei pra cara dele e falei, tô esperando, assim. Tô me dando a colocar um bicho enorme, um dinossauro na minha frente. Caramba. Sua mãe foi a primeira pessoa que você procurou ou não, quando você soube do diagnóstico? Cara... Foi quem? Nem lembro de falar que a gente fica cego. Sabe por que eu tô te perguntando isso? Porque você demonstra muita autonomia, sabe? Muita disposição pra encarar. Eu tô impressionado porque eu não sou assim. Deixa eu contar um segredo só entre a gente. Eu tenho medo tremendo de doença. Assustador. E você tá me ensinando pra caramba, bicho. É o que você falou aí, cara. A vida é o batimento cardíaco. Tá batendo hoje. Hoje você pode estar aqui trocando uma ideia. Hoje você pode estar aqui conversando. Hoje você pode estar aqui expondo e ajudando pessoas que não têm ciência da importância de fazer um exame de rotina e, pô, cara, eu tô aqui batendo palma pra você de joelhinho. Mas não, mas você não pode ficar nervoso por conta de uma coisa que pode vir nunca existindo na vida. Não, não tô nervoso, não. Tô falando que eu não tenho essa força. Tem sim. Entende? Todo mundo tem essa força dentro. É. Mas nem todo mundo manifesta. Sim, mas eu acho que a partir do momento que você também tem que acreditar em você, sabe? Por isso que eu te falo que a luta me deu uma base muito grande. O acreditar que a gente pode... Cara, se eu olhasse... Eu lá naquela cidade de lá, pequenininha, minha cidade de onde eu vim, que eu amo, por sinal, eu olhasse e falasse assim, não, mas Rio de Janeiro é muito grande. O que é grande? Nada é grande pra gente se a gente tá com vontade de conquistar o mundo, entendeu? Então, tipo assim, cara, não vai ser uma doença que vai me parar agora. Então, ao momento que se Deus me livre de acontecer alguma coisa com você, você vai estar pronto. Cara, vai vir, eu vou vir, eu vou... Vamos embora. Vai vir de quê? Vai vir de jebo de direto, escolhe aí. Entendeu? Você tem que estar preparado. Infelizmente, é assim, porque não adianta você se esconder. Você vai se esconder pra quê? Se esconder onde? A vida é a vida, né? A vida é assim, cara. Não tem como a gente falar assim, ah, por que comigo e tal, cara? Não dá pra entender certas coisas. Cara, eu vim, eu me dedico pra caramba, eu treino pra caramba, eu me alimento bem, eu sou toda regrada, eu sou toda certinha, sabe? Como é que eu tive três derrotas no UFC? Uma atrás da outra. Eu ficava assim, por quê, por quê, por quê? E eu tentando entender aquilo, sabe? E aí eu ganho uma luta e acontece essa segunda luta totalmente diferente, totalmente difícil. Cara, eu vou ficar me perguntando, ah, por que eu? Nada por que eu, bora lá, vamos lutar, vamos arregaçar as mangas e vamos fazer o que tiver. O por que eu é uma das maiores injustiças que a pessoa pode cometer consigo, saca? Porque assim, ó, vamos parar, engraçado, cara, eu tava pensando nisso sexta-feira, sério? Sexta-feira eu fui deixar um carro lá em Niterói, o meu carro pra fazer um concerto, no Fonseca, e aí na Alameda, que é a estrada que passa lá pelo bairro do Fonseca, teve um acidente muito feio, muito sinistro. E um desses acidentes tinha um carro com uma mulher dentro. E aí eu pensei, meu Deus, tô trazendo meu carro aqui, ainda bem que não foi comigo, ainda bem que meu filho não tá no carro, ainda bem que minha mulher não tá no carro. Você sai agradecendo. Então se todo dia você acorda e dorme, você tem um motivo pra agradecer demais. O dia que acontecer com você, o que todo dia acontece com inúmeras pessoas, não é o dia de você se perguntar por que comigo. É porque a vida é isso. Só que a gente, às vezes, é tão mal acostumado que acaba não olhando e falando, cara, eu tenho um zilhão de motivos pra agradecer hoje só por ter acordado e dormido. Não é? Cara, é assustador. A pessoa sai de casa e, pum, tropeça, cai e morre. Morre, é. Você não morreu, irmão. Porra, bate palmas, solta fogos, comemora pra caramba. Isso eu tenho consciência, sabe? De que eu espero nunca ter motivos pra cometer essa injustiça. Pra mim, o universo conspira a nosso favor o tempo todo, mas nem tudo sai corretamente. Sim, porque a gente tem o livre-arbítrio também, né? Não só isso. Vou entrar numa viagem aqui que é muita viagem, Poliana. Imagina o seguinte, ó. A gente não sabe a origem das coisas. A gente supõe que a gente não prova, a gente vai pra fé, dogma, né? Que cada um tem a sua. Você imagina que se a nossa vida, nosso universo, for tudo pedaços de uma vida maior. Se o universo for um organismo e que nós façamos parte do funcionamento desse organismo, como bactérias fazem parte do funcionamento do nosso organismo. Seu corpo, ele foi projetado pra que ele funcione todo em sincronia, pra que tudo ocorra bem. Mas, do nada, ocorre o que tá acontecendo com você. Se isso fosse reproduzindo em escalas cada vez maiores a nível que a gente nem possa imaginar, e que a gente é parte de um todo que conspira pra funcionar bem. Mas, às vezes, nem tudo sai bem. Não tem do que reclamar. É parte da vida. Eu preferia não estar vivo. Eu não preferia vir aqui e passar por tudo que tô passando e continuar passando. Seja lá o que esteja por vir. É. A gente nunca sabe o que nos espera o dia de amanhã, né? Mas eu acho que a gente... Mas não pode ser injusto, né? De falar, porra, que injustiça comigo. Também não acho que a gente deve ficar, tipo assim, olhando pra vida do outro. Nossa, mas ele não tem uma perna, não tem um braço, tá vivendo benzão. Só pra te dar uma animação, mas, tipo assim, cada um passa da sua forma. Cada um tem o seu sentimento. Às vezes, podemos estar passando pelas mesmas, mesma coisa, mas é uma dificuldade que cada um carrega de um jeito, né? Cada um tem uma forma de carregar, é uma dificuldade maior que o outro. Você quer falar que pode estar sofrendo igualmente, mas por coisas diferentes, digamos assim? Sim, supondo. A gente tá a mesma coisa. Mesma coisa, vamos lá. Tá eu, uma pessoa com a mesma doença. Ah, tá. E só que cada um reage de um jeito. Perfeito. Pode estar eu aqui falando super bem e a pessoa tá o dia inteiro chorando. É. Entendeu? Então, mas somos pessoas, somos diferentes. Gente, cada um tem o seu... Aonde te machuca, não me machuca. Perfeito. Entendeu? Você tem um... Aonde você é sensível, eu não sou sensível. Meu limite não é o seu. Não é. Então, a gente é diferente em tudo. É. Então, eu acho que as pessoas têm que começar a entender e tomar cuidado com as palavras na internet, sabe? Porque, infelizmente, nós, seres humanos, somos assim. Tem mil mensagens no seu Instagram. Infelizmente, se tiver uma ruim, a gente parece que bane todas as boas. Verdade. Não, é incrível. Como que tudo que a gente... Parece que tudo que tem lá, tem um milhão de pensagens que pessoas falaram. E, às vezes, pessoas que a gente gosta pra caramba. Chega um pelas saco lá que você não sabe nem quem é. É. Sem foto, sem nada. É. Que vira e fala uma coisa que você não gosta. É assim, cara. Como que a gente, tipo assim, se importa, às vezes, com pequenas coisas que, tipo assim, não é pra ter nenhum tipo de sentimento, né? Eu já ouvi vários caras enormes de internet falarem, não responda a haters. Porque esses vampiros se alimentam disso. É, ou eles gostam da... Pô, lá vai me responder. Não é possível, meu irmão. Agora eu fui muito fundo. Respondeu. Ah, consegui. Mas é porque é tipo uma briga, né? Você começa a discutir com você e você não responde. É. Você quer aquela resposta. Você quer aquela briga comigo, né? Ainda mais se for uma pessoa que gosta do embate, você vai falar, ah, não vou correr desse bucha. Peraí, meu irmão. Qual é, guerreiro? Ele é um guerreiro do teclado. Ele é um guerreiro do teclado. Brabo. Aí fica você de lá e ele de cá. E ele se alimentando. Rapidão. Foda, cara. Eu... Isso faz mal, cara. Isso faz muito mal. Você vê, nesses dias, acho que foi o Whindersson. O cara que tem dezenas de milhões de seguidores. Ele tava discutindo no Twitter com um monte de maluco. E quanto mais ele discutia, mais maluco aparecia. Você fala, porra, os caras querem a atenção dele, bicho. Sim. Mas você vê, um cara que recebe milhões de elogios, um maluquinho vai lá e... E te irrita. Porque às vezes irrita a pessoa, né? De um certo tanto. Um tempo atrás, agora, nas minhas últimas lutas, eu tava apagando. Falei, ah, apago. O Sagan é meu, faz o que eu quiser. Exato. Exato. Se eu não quero que me ria, se eu não quero que mexa na minha cabeça, então tchau. É isso aí. É isso aí, mano. A pessoa não sabe de nada do que a gente passa, né? Cara, ser atleta não é só ir ali treinar. A gente treina treze ao dia com lesão. E tem que fazer dinheiro. E, cara, é muita batalha, né? Irmão, você abandonou sua cidade, toda a sua referência, sua família. Todo mundo, né? E veio morar numa comunidade no Rio de Janeiro. Tem noção? Sim. Tem que ser muito braba pra fazer isso? Tem, cara. Então, e aí, às vezes, a gente esquece quando a gente vê umas mensagens dessas. Às vezes, a gente fala assim, cara, conquistei tanta coisa. O que é esse pela saco aqui, né? Exato. Exatamente. Como é que você vê o futuro de uma lutadora de MMA aposentada? Luana, porque assim, ó. Você... Poliana, desculpa. Porque, assim, provavelmente, vocês lutadoras param de lutar enquanto ainda há disposição, mesmo que não para lutar. Porque lutar é aquilo. Quando você chega aos seus 40 e tem uma lutadora de 29 que está chegando, começa a ficar desigual. E aí você tem que parar pra não começar a ir ladeira abaixo e colocar a sua saúde em risco. Virar a escada, né? O que uma lutadora faz quando chega esse momento? Cara... Pra continuar ganhando grana, se mantendo relevante? Cara, eu... Eu falo que eu acho que deve ser uma das decisões mais difíceis. Deve ser a aposentadoria. E quando eu vivo nesse momento agora, e quando eu fico assim, tudo que o médico fala, eu vou fazendo conta, né? Conta, conta, conta. Porque eu já não sou nova. E é uma das coisas que me chateia, sério. É uma que eu já me peguei chorando algumas vezes sobre... Como vai ser esse momento, entendeu? Porque eu não quero que essa doença faça isso comigo, sabe? Que ela me bata, assim, pra... Aí se mexeu num pontão, a gente sempre mexeu comigo. Ah, desculpa. Se quiser, a gente até corta. Não, tá tranquilo. É... Porque, tipo... Meu corpo é muito bom, sabe? Eu aguento muito, meu corpo responde muito bem. Eu sou um atleta que, cara, tenho que, sei lá, sete anos que eu tava no UFC, já fui, sei lá, trinta vezes testada, não preciso de suplementar, não preciso de bomba, não preciso de nada pro meu corpo ser como é, sabe? Parabéns. Eu sou bem condicionada. Eu sou a mais velha das meninas, mas se você chegar lá, as minhas até brincam. Nossa Senhora, é a que mais chega lá, 360, é a que chega mais ligada. Mas uma parte que me toca é quando... O que que essa doença vai fazer comigo, assim, pós? Não a doença, mas o tratamento em si. Sim. Corre naquele que a gente tava falando sobre os óvulos, porque também eu posso ficar, entrar na menopausa e o quanto isso vai mexer na minha vida profissional. Isso são perguntas que ficam na minha cabeça, que, na verdade, vamos dizer, me atormentam nesse tempo agora. Porque eu amo o que eu faço, eu amo lutar, eu amo treinar, me dedico pra caramba, sabe? E, cara, já me peguei várias vezes pensando, cara, se eu tiver que aposentar, e aí, como vai ser? Tipo assim, eu já me dou aula, sabe? Sim. Eu já tenho alguns alunos meus que tem particular, tem equipe... Legal. De grupo, de condomínio e tal. Penso em várias coisas também, além de só dar aula, mas o que mais segue pra me manter o meu esporte, seria continuar dando aula. Porque, querendo ou não, você não para um pouco. Você tá ali passando tudo que você sabe, que eu acho isso também muito importante a gente estar passando. Você fala inglês bem? Não. Não falo inglês. Então, é começar a botar o saco de pancada do inglês na frente e começar... Por que eu digo isso? Você tem um histórico de eventos internacionais. Sim. Sua possibilidade de não deixar o seu conhecimento de octógono morrer não tá limitado ao Brasil, entendeu? Sim. E aí, o céu é o limite. Sim. Aí, eu penso muito nisso, sabe? Assim, me pego pensando algumas vezes, mas espero que essa doença não me leva a uma aposentadoria. Mas, eu acredito que eu vou manter dando as aulas, assim. É uma coisa que... Não, ainda vou te ver no ringue de novo. Não, com certeza. Mas, aí, até eu tenho. É isso aí. Estésimo. Aí, não tem dúvidas, assim, que eu vou voltar, eu vou lutar. Mas, eu não sei, entendeu? Tipo assim, até quando isso, sabe? Porque eu vejo, tipo assim, a Ronda, o quê? 40, 41 anos que ela tem. A Ronda? Oh, mentira. Perdão. A Rolly. Ah, sim. Rolly, sim. Sim, né? Sim, sim. Você vê uma pessoa que está lutando em alto rendimento, né? Sim. Então, para a mulher é menos complicado do que para o homem. O homem tem a questão da queda da testosterona que detona o cara lá para os 40, 40 e pouco. E, como tem um número de... Como o plantel masculino do UFC é gigante, toda hora tem um carinha novo, louco, de vontade de matar o outro que está lá. nas mulheres é menor. Entendeu? E, poxa, as brasileiras estão entre as melhores. Eu digo, não pela questão que você está vivendo, eu digo qual é o plano B. Entende? Independente do que você está vivendo hoje, qual é o plano B de uma... Porque a única lutadora que eu vi aposentar mesmo até agora do UFC, nível internacional, foi a Ronda. Porque as contemporâneas dela ainda lutam. E a Ioana, que eu acho que parou agora também. Ela parou e a Claudinha também, né? A Claudinha já tem tempo. É. Saúde. Eu me pergunto porque vai ser cada vez maior a quantidade de mulheres procurando treino só com mulheres. Sim, sim. Não, eu estava... Eu tinha... Antes de eu ter o diagnóstico, eu estava numa... Numa academia que ela é o ar livre em Ipanema. Ah, que irado. Academia iradíssima. Ela é a... Ela chama até mood, né? Assim, ó. O negócio que eles abriram. A academia é, tipo, na praia real. Tem academia, academia e tem várias aulas. Sim. Então, eu estava dando uma aula lá. Que irado. E também não consegui pegar muito porque é muito treino decorrer com luta e essas coisas. Sim. E então, pra mim, já é um... São portas que eu tento abrir, assim, em outros lugares também, sabe? Sim. Porque eu tenho aqui. Eu dou aulas ali mais no Flamengo e tal, onde eu moro. Mas lá já é Ipanema. Então, pegar em outra forma também de dar aula, entendeu? Sim. E eu gosto bem de dar aula, assim. Eu gosto bem de estar passando pros alunos, assim, como a luta é interessante, né? Porque, às vezes, muitas pessoas, a maioria das pessoas leigas, acham que é chegar ali e bater. Que loucura, né? Eu falo, cara, a luta, você consegue induzir a pessoa, você consegue ela chamar pro seu golpe, você consegue... É muito além do que, tipo assim, um jab direto só e vem, blá, blá. É muito além, né? Dá pra sair espalhando a ratoeira no decorrer da luta, né? E a pessoa não tá nem ligada no que tá acontecendo, cara. Colocar a pessoa onde você quer pra ela pegar seu golpe, você estudar a pessoa o que ela tá repetindo muito. tem muitas coisas além do que, tipo, só sair batendo, né? Você é destro a canhota. Destra. É? Sim. O que eu acho mais interessante é que quando tem um destro lutando com um canhoto, fica um forçando o outro a pisar pra fora e entrar na direção da mão mais forte do que quer bater. Cara, isso é uma dança. Sim. Se a pessoa tá olhando a luta só pra ver quem tá batendo e quem tá apanhando, ela não vai se ligar nisso. e aí você fala assim, caraca, bicho, os caras tão um pertinho do outro, fintando, fingindo, forçando o cara a andar pro lado porque fica inversa, né? Quando são... Parece que é a mesma base na frente. É, é, é. E alguém tem que pisar pra fora pra andar na direção que o cara quer forçar. Outro ponto é... Os caras que lutavam no ringue no Japão durante a vida inteira foram pro octógono, começaram a ter dificuldade. Eu achava que era só a questão da ousada, mas não é. Porque depois você vê esses mesmos caras lutando em ringue, eles voltam a ter boa performance. Vai ser por cada corda. Quadrilátero, você consegue cortar os ângulos com mais facilidade do que uma parada quase redonda como é o octógono. E que tem um espaço de dois rings. Muda tudo no altíssimo nível, cara. Um pezinho na frente, um pezinho pra trás, faz a mão passar aqui no seu nariz ou entrar na tua têmpora e você começar a sonhar com sua mãe quando abre o olho. Um refletor, né? O cara... Deve ser muito engraçado. O cara toma um soco e tá te olhando. Abre o olho. Porra, refletor. Perdi. É quando agarra o árbitro, né? Você já mostrou um árbitro apagando o cara. Porque ele tomou um nocaute e voltou dando o double leg e o árbitro pegou. Ninguém veio, o cara apagou. Eu falei, porra, bicho. Então, a luta é muito mais do que a galera pode... Sim. Ninguém imagina assim, né? Ninguém imagina, cara. É porque, às vezes, eu tento, às vezes, explicar pras pessoas que, tipo, assim, mais ou menos dessa forma, cara. Eu vou te induzir, você andar, suponho, eu tenho um giratório muito bom. Eu ando pra cá pra você querer sair fora e eu vou virar. Sim. Eu finto o que vou jogar e entro de mão. É muita finta, né? Hoje em dia, o que você conseguir usar de finta, você acaba quebrando a pessoa. É. O Poitain fez isso com a Adesanya. E olha o nível dos caras na trocação. Não tem como. Eu acho que hoje a finta é o que manda na luta. Porque na finta você engana a pessoa, né? Exato. Ele falou assim, o Adesanya reagia a todos os meus movimentos fugindo do meu cruzado de esquerda. Então, eu comecei a fazer o gestual na frente dele ali no último round pra ele se mexer. Só que eu já ia estar lá onde ele se mexia. E quando você vai ver a luta, realmente, ele começou a fintar mais do que o normal. Pra ele não saber qual que é o momento que ele vai jogar. Qual o momento que ele vai jogar. E você fala, caralho, bicho. É muito doido. É muito doido. É muito além. E no MMA, jogar mais do que nas outras lutas. Porque aí tem o fator de, num kickboxing, o cara finta. Só que quando ele joga, ele joga como se não tivesse amanhã. Não vale agarrar. É pra arrancar a cabeça do cara. No MMA, não. O cara finta, pá, dá, mas já dá pensando no que tá vindo de lá. Que pode vir no nível do strike ou pode vir. É porque a gente tem que estar ligada nisso ainda, né? Você tem que estar ligado se a gente vai bater e se a pessoa não vai entrar na perna ainda. É, o colega meu me ligou ontem perguntando assim, cara, por que que o Camaro não defendia aqueles chutes na costela, cara? Ele podia ter agarrado a perna do cara. Eu falei, e nesse que ele vai agarrar, vem na cabeça. É, tem isso também. E aí? Eu também. Mas se tá doido agarrar chute na costela, não é a pau. Eu vi um treinador mandando o cara fazer isso. Mas tem pessoas que gostam de agarrar. Eles saem, né? Tipo, você vem de lá, sai pra... Era Liotto e Vitor Belfort. Aquele na queixa. É, mas não foi esse que ele pediu pra agarrar. Porque na luta, antes de chegar a esse, o Liotto tinha dado umas carimbadas na costela do Vitor ali, bizarras. E aí no intervalo do round, acho que era o cara da TriStar, da equipe do George Sampierre, falando, agarra esse chute. Eu falei, puta que barulho, irmão. Quando o cavalo vier te dar um coiso, tu pega na ferradura. Que porra é essa? Eu também não gosto muito, não. Que isso? Mas é de cada um. Tem gente que gosta de agarrar chute. Tem que estar com o timing. Mas eu acho que quando você agarra, você toma, né? Você toma? Por mais que você dê um passinho pro lateral pra sair... Vai tomar. Eu acho. Eu também não gosto. Então é muito... É relativo de atleta, né? Eu não sou do... Porra. Agarra o chute do Pedro Rios. Pá! Te cortou no meio. Pô, cara. Eu acho fantástica a luta. Durante um tempo, no MMA, a luta de trocação era um na frente do outro. Se matavam. Antigamente, né? Sim. Chutebox era aquele estilo, meu irmão. Mas a gente não consegue. Não consegue fazer assim. Olha a quantidade. Tem luta que a gente pega que fica quase os primeiros cinco minutos. Como é que fala? Estudando. É. Verdade. Hoje em dia... Hoje em dia é muito... Você tem que ser muito estudado porque um errinho ali você já acaba o seu round inteiro, né? Sim, sim. Tem que ser muito estudado. Essa luta que eu peguei a menina em 33 segundos foi... Cara, eu chutei a coxa dela e aí quando eu fui chutar com a perna de novo, eu chutei com a de trás. Eu chutei. Aí quando eu fui chutar com ela, eu não chutei. Eu andei e chutei com a outra. Ai. Entendeu? Aí pegou na costela. Então ela defendeu como se eu fosse chutar lá porque eu andei. Aí entrou aqui. Uau. Entrou do lado ao contrário. Encheio. Encheio. Pode ter quebrado uma costela dela, provavelmente. É, não sei. Sei que... Ela caiu, eu bati no rosto e acabou. Já foi nocauteada? Não. Graças a Deus. Nem em treino? Não, só tomei down. Caiu sentada mesmo. Se Deus quiser, só vai continuar sendo assim. É, porque nocaute é uma parada meio... Tenso, né? Tenso, né, cara? É bem feio, né? É muito feio. É feio. E tem lutador que não se recupera do nocaute. É, tem gente que tem que dar um... Cabeça fica... Cabeça fica... Cabeça fica ruim. Zoada mesmo. Fica ruim. O cara não entende o que aconteceu e começa a receber. O Cody Grabant nunca mais foi o mesmo depois de ter perdido o Podilá-Schola. Nunca mais. Nunca mais. Vários exemplos aí de caras que não voltaram. Você está falando daquele tatuado, não é? Tatuado. Gente boa. Encontra ele em Vegas na última luta também. É mesmo? Gente boníssima. É, ele parece ser um cara do bem. Simpáticozão assim, tirou foto com o filho dele. Ele sempre entra com um garotinho lá. Sim, é o filho dele. É o filho dele? É. Ele parece ser um cara do bem mesmo. Apesar da... Porque a galera confunde o avatar com o cara de verdade. Ele ali é um bad boy, mas... Sim. Pelo que eu já vi, fora do ringue, ele parece ser um cara tranquilo. Parece. Um pouquinho que eu vi assim, parece super tranquilão. Baita nocauteador, mas depois que tomou o nocaute... Aquela luta que ele dançou pra caramba foi irada, né? Que isso, bro. Ele tirava onda. Que isso, bro. Aquela luta ali com um cara que fazia aquilo com todo mundo, que era o Dominic Cruz. Aham. Porra. Tirou onda. Pra mim, foi uma das melhores lutas que eu já vi. Daqueles ali eram um... Pedra, papel, tesoura, né? É. Que um ganhava, depois outro tirava o outro, depois outro tirava o outro. E o que você acha, olhando, Luana, como profissional, o que é necessário pra ganhar do John Jones, na sua opinião? Eita. Caramba. Nascer depois que ele aposentava. Sério. Não, cara, eu acho que brecha todo mundo tem, né? É. Mas o cara é diferenciado, né? Sim. Eu... Eu fico ansiosa pra ver as lutas dele e ele voltando agora, né? Você, como treinadora, falaria o quê pro seu atleta? Cara, né? Vai. Boa sorte. Vai com Deus. Deus é contigo. Vai com Deus. Tô daqui orando. Vai com Deus. Não, mas é bem tenso. E ele é um lutador que ele machuca as pessoas, né? Ele não, tipo... E você vê que ele gosta de estar machucando. Maldoso se amarra. Ele não tá ali, tipo, ah, tô machucando pra ganhar. Não, ele gosta de machucar. Sim. Ele gosta. Dá aqueles pisões no joelho. Aquilo dele é tenso. Aquilo dele é uma das coisas pra mim que eu acho que tinha que ser... Sei lá. Tirada, né? Eu acho. É impossível de banir. Porque eu posso chutar e falar que não mirei teu joelho. Sim, mas aí não... Mas é igual o saco. É. Tem muitas pessoas que às vezes não miram. Mas aí, se eu andei, eu acabei acertando, entendeu? Sim. Mas então, eu acho que aquilo ali é muito caro. Você pode acabar com a vida da pessoa. Imagina aquele joelho inteiro pra trás ali. Esquece. Pode acabar. De fato. É muito tenso aquilo ali. Eu acho que... Pô, mas e uma cotovelada de cima pra baixo, cara? Mas não pode, oi. De cima pra baixo não pode. Não, não. Pode. Eu só vou trocar a posição. Vai ser assim. Não, sim, sim. É de cima pra baixo. Assim que não pode. Eu, no ground and pound, a pessoa lá embaixo, eu posso... Sim, assim pode. Porra, meu irmão. Então, mas aí já tem a interpretação, a paralisação da arbitragem, né? Você começar a tomar muita arbitragem, para e vida que segue. Então, tipo assim, você vai cortar ali e tal, mas... Acabou. Para. Agora, cara, se você jogasse o joelho pra trás, você ia inverter. Sim. É tenso, entendeu? Eu acho que... Aconteceu agora, não foi com pisão. Você viu aquele Michael Page, lá do Bellator, empresa que você agora é funcionária. Deu uma canelada no cara. Ah, eu vi, no joelho. Você viu, meu irmão? Horrível. A patela do cara. Primeiro eu olhei aquilo, eu falei, gente, mas... Esquisito, né? Eu achei que tinha cortado. É. Aí depois eu olhei em câmera lenta, eu falei, nossa senhora. Sinistro. Subiu o joelho do cara. Sinistro, sinistro. Olha, é o tipo de lesão que você olha e fala, ih... É, por quê? Tem lesão que você olha e fala, meu irmão... Eu já falo, ai, 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 ai. É igual quando a gente tá treinando lá e alguém cai de uma forma que pode machucar o joelho. Sim. A gente já berra lá. Pra ver se... Tenta não, né? O que você machuca mais no treino? Treino de striking ou de grappling? Cara, eu acho que, tipo assim, o wrestling é bem perigoso, assim, de machucar, sabe? Grade, essas coisas, assim, que é bem perigoso. Eu machuquei meu joelho na grade. De defendendo grade, acabei machucando, acabei rompendo meu joelho. Mas... Eu acho que todo treino, que se você chegar... Não é displicente, mas, tipo assim... Eu falo que eu gosto de treinar duro. Só que quando você chega pra treinar mole, parece que você se machuca. Parece que quando você vai treinar duro, você tá travado e preparada pra aquele momento ali. E quando você tá meio... meio devagar, assim, parece que tudo tende a machucar. Perfeito. Até um chute, você dá seu pé, bate no joelho da pessoa e você machuca o pé. É, é verdade. Você treina duro com lovinha de quatro onças? Não, a gente treina com aquela de treino, né? Sim. Sabe? Entendi. Mas com o dedinho pra fora também. Com o dedo pra fora, é. Ah, deve ser o que? Oito onças? Eu acho que é oito onças. Melhor. Quatro é encostou, matou. A de MMA é quatro. É. Não, então ela é um pouquinho maior. Ela é um pouquinho maior. Ela tem um ovinho, assim, uma bolinha, assim. É, não faz muita diferença. Muita diferença, não. Deve ser igual a luva de saco de pancada. Mas a gente trava, a gente treina com cotoveleira, joelheira, caneleira. A gente treina toda equipada, entendeu? Entendi. Capacete, não. Eu não gosto de capacete. Ninguém gosta. Cara, assim... Atrapalha a visão lateral, né? Poucas pessoas que gostam. Quando eu... Eu já quebrei minha análise algumas vezes. E algumas vezes eu tive que usar capacete. Cara, já chegou o dia de eu arrancar ele assim e falar, cara, não vou. Porque eu tô apanhando mais com capacete do que eu estarei apanhando sem. Sim. Porque tem muito golpe que você não vê. Você não vê chute, às vezes. Sim. Não vê chute, cruzado. E pra mim não compensava. Mas meu análise como... Foi na minha última luta de 52 quilos no UFC. Eu quebrei meu nariz no começo do camp. Eu tive que manter o camp todo com o nariz quebrado, treinando. Quebrou mesmo? Quebrou o osso? Quebrou, quebrou. Que bizarro. Quebrou. Na verdade... Foi o jab do amigo? Não, esse jab. Porque depois que quebra, vai quebrar. Vai quebrando direto. Quebrei cinco vezes. Escreve aqui, frágil. Cara, eu quebrei numa caixa de crossfit. Você não acredita. Ah, fazendo boxe jump? Eu fui pular. Eu tava fazendo preparação física. Fui pular entre uma e outra. Eu bati o pé em um e bati o nariz na outra. Na beirada, assim. Ah, não teve nem o... Ah? Eu coloquei, mas então a caixa era pequena. Ah. Então, tipo, eu não peguei na caixa, entendeu? Uau. E foi, tipo, totalmente inesperado. Aí eu quebrei, foi o primeiro que eu... Caraca, bicho. Aí eu tinha que treinar com aquele capacete que tem um coisa grandão, assim. Sim, sim. Mas é, pá, nada, nada confortável. Você não vê nada também. Nada, nada. Prejudica, né? Você não consegue ver nada. E aí tinha dica que eu chegava e falava assim, cara, eu não aguento, porque eu tô apanhando mais. Não quero. E você vai pro chão que ele trouxe a garra e vai virando. É horrível. Horrível. Mas é de cada um. Tem gente que gosta de treinar, tem gente que prefere. Tem gente que fala que corta, questão de cortar, né? Também corta menos, que ele protege e tal. Sim. Eu não sei qual a explicação, não, que já é um dilema aí nesse negócio que você é melhor com o capacete ou sem, né? É. Ninguém sabe falar muito bem o que é o certo. Verdade. Mas sei que a maioria prefere nem usar porque não rende. O treino fica ruim. Lá fora a gente vê uma galera mais usando do que aqui. Nos treinos de boxe, especificamente, né? É. Os treinos de MMA é um pouco menos. A galera usa um pouco menos. Tem alguns atletas nossos que usam, assim. É. Não é da minha escolha. Eu pode usar, que eu não vou não. Curte um boxe? Curto, curto. É. Qual é a parte que você mais gosta do MMA? Cara, eu falo que eu gosto de tudo, né? Todos os esportes. É o que me facilita, né? Quando você tem uma dificuldade em um e o outro, assim, de não gostar é mais difícil, né? Mas eu acho o jiu-jitsu impressionante. Cara, como eu vou treinar contigo e eu consigo fazer as coisas com uma pessoa muito mais pesada. Isso eu acho... Assustador, né? É. Eu acho bem bacana. Nenhuma outra arte dá pra você fazer isso. Sim. Você falou no início, um cara do seu peso sendo um homem não precisa nem ser bom. Ele é muito mais forte. Se ele te der um soco, vai... Sim. No jiu-jitsu, esse desequilíbrio diminui, né, cara? Sim. É lógico que todo mundo fala que o jiu-jitsu é suave, mas faz força pra caramba também. Suave. Quebra osso. Exatamente. Se eu achar de pé aí, a galera quebrando tudo, bicho. É, tá doida. Aí, então, tipo assim, jiu-jitsu eu acho um esporte, sim, né, impressionante com isso, sabe? Irado. Mas, cara, eu vim da porrada, né? Eu sou encantada com a porrada. Não tem jeito. Seus olhinhos brilham. É. Mas eu amo defender queda também. Amo. Que treino de grade. Amo, amo. Eu, pô, eu... A gente tem um treino da escada que sobe a escada e faz grade e tal. Eu fico lá amarradona ajudando as meninas, falando, pode vir, pode vir. É esse que eu treino que acabava encostando muito. Entendi. Porque fica na posição de coisa. Sim. De defesa. Aí você sentiu. É, que ficava sentindo. Mas eu amo essa defesa. Ficar defendendo queda, sabe? Sim. Eu acho muito bom. Aqui, eu tô de brincando. Nossa, se existisse um esporte, defender queda na parede, a póliga... Então, essa é a primeira. É o treino que você mais curte fazer. Cara, eu gosto de porrada também, demais. Eu gosto do MMA em si. Eu acho a junção muito maneira. Quando a gente tá conseguindo... A evolução, quando você vai evoluindo... É... Porque eu coloco muito pra baixo também. Porque como ninguém espera eu colocar pra baixo, todo mundo acha, ah, ela vai trocar. É. Eu coloco pra baixo, as pessoas nem vê. Aí eu falo, pô... Fico feliz, assim, sabe? Conseguir fazer o mix. O mix é muito legal também. É o segredo da parada. É, conseguir fazer a mistura ali, né? Em luta... Em luta é totalmente diferente. Em luta a gente joga mais... Até em luta de jiu-jitsu. Você vai lutar um jiu-jitsu, caramba, você fica ali igual uma britadeira, né? É, quando você tá sendo observado, julgado e tudo mais, e tem que mostrar desempenho, muda tudo, né, cara? É o que a galera fala, tem um leão de treino que chega na competição e vira um gato. É. Porque não consegue desenvolver. E tem o contrário também, o cara que não treina no range e na competição vira um mundo. Tem gente que é... A competição muda tudo. Muda. Pra melhor ou pra pior. Muda. Mas muda. É muita adrenalina ali, né? Muita adrenalina. Muita adrenalina. Envolvida, né? Exatamente. É. Campeonato de jiu-jitsu, eu adoro lutar também. De vez em quando eu vou. Ah, você curte competir de kimono? Pra caramba. Que legal. Eu já lutei wrestling, lutei, eu acho, com um estadual, um brasileiro, mas não lembro que ano que foi. Eu tava lutando, né? Um monte de ativo, assim, no jiu-jitsu. Sim. Gostava de estar sempre competindo ali. Eu acho bacana, eu acho importante, né? Acho que até mesmo porque eu fui um atleta que, como eu falo, eu entrei poucas vezes e senti poucas vezes essa situação de adrenalina, sabe? Sim. Porque eu tinha... Comecei no MMA com quatro lutas de Muay Thai, né? Sim. Então, só tinha aquilo. E já fui direto pras cabeças, já. Pô, você em pouco tempo tava em Vegas. Sim. E aí, agora, por isso que eu fico assim, vou ficar me testando. Então, tipo assim, por mais que a gente fale assim, não tem compromisso, não tem como, né? Chamou seu nome, te botou lá no meio. Não tem como. Eu falo, não, vou lá, vou só me competir. Vai nada. Os outros falam assim, não, vai de master. Eu vou de master, vou de adulto, para. É uma guerra. Tem um amigo meu que fala assim, pô, olha, vamos se inscrever e tal. Que tem, tá? Eu se inscrevo de master. Fala, cara, não vai me inscrever de master? Não quero, ué. Me coloca de adulto, sou atleta profissional, eu vou de adulto. Muito bom, muito bom. Aí ele fica me perturbando. Aí teve um último que eu lutei que foi master, que era só master o campeonato. Sim, sim. Aí eu falei assim, tá, então eu vou de master. A diferença é gigante, você competiu no master e no adulto, né, cara? Então, eu só fui esse master porque o campeonato era só master e os outros, eu fui adulto. Então, eu não sei, porque eu também não entendo muito como fica, né? A localização, onde ficam as pessoas master, onde fica para saber como que estão sendo as lutas de outras pessoas, entendeu? Entendi. Porque também eu estava na época dessas pandemias aí, a gente tinha que lutar e ir embora, tinha uns negócios assim, né? Ah, entendi. Vai sendo um pouco mais rápido tudo, né? Então, é isso, Polly. Adorei conversar com você, ouvir sua história, conhecer você foi a melhor parte de tudo. Você é uma mulher muito forte, das mais fortes que eu já conheci. E espero que a gente volte a conversar aqui depois da sua primeira luta, depois, no octógono, após essa luta que você vai vencer. Assim que você marcar a sua primeira luta no octógono, a gente troca uma ideia nova, vou te acompanhar pelas redes sociais, como sempre acompanhei, e orar diariamente, rezar diariamente para que você se mantenha forte como é. Você é muito forte, sinistro, braba. A braba do Connectcast é você, a mais braba que eu já recebi aqui. cara, foi demorado, né, nosso encontro, mas estamos aqui feliz de poder falar um pouquinho da minha história, não só da minha vida de atleta, mas da nossa vida, do dia a dia, dessa próxima luta que eu vou enfrentar aqui. Quero agradecer esse carinha aí, com certeza vou voltar sim, vou voltar mais forte, vou voltar mais completa com mais notícias. Só notícia boa, né, que não é esse negócio de notícia, meladrama não, né. Não, você não é dramática não, você é, como eu falei, vou repetir mil vezes, você é muito forte, muito forte, muito lúcida e, pô, especial, digamos assim. Você vai tirar onda e vai ensinar muito pra todo mundo, pra gente e pra todo mundo que estiver te acompanhando. Espera, o tempo inteiro eu coloquei nas minhas redes sociais e tudo, eu acho que eu quero passar isso pras pessoas, sabe, um pouquinho de mim, um pouquinho do que a gente pode ser, o que eu posso ser pras pessoas, que as pessoas podem tirar de mim e aprender um pouco de alguma coisa. Sim, pode acreditar que estão aprendendo. Obrigado, tá, Poliana? Obrigadão. Poxa. Obrigadão mesmo. Obrigado demais. Gente, Poliana Botelho no ConnectCast. Osso. Osso. Colorado Botelho Obrigado.